Se tudo está difícil Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os teus olhos E veja o sombre natural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sombre natural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Se tudo está difícil Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os teus olhos Levante os teus olhos E veja o sombre natural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sombre natural Quem tem promessa de Deus Quem tem promessa de Deus Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa de Deus Enquanto a promessa não se cumprir Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Levante os teus olhos E veja o sombre natural Quem tem promessa de Deus Vence o mal 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 Obrigado.